Eu quero entrar agora, essa história mexeu muito comigo, falou muito comigo, eu abri o programa hoje falando dela porque nós somos a favor da vida e muitas vezes a vida não está mais nas nossas mãos. Tem muitas vezes que a gente não pode fazer absolutamente nada pela pessoa que a gente ama, pela pessoa que a gente gosta. E essa história do Heitor, de repente vai falar com você também. O Heitor é um garotinho de 4 anos e o sonho do menino é ter uma piscina em casa. E os pais, esse é o Heitor, 4 anos. Os pais juntaram a grana, conseguiram lá e resolveram meter a piscina em casa para aproveitar essa onda de calor. Construíram nos fundos da casa, a piscina chegou o dia da estreia. No dia que a piscina ficou pronta, a família toda se reuniu, aproveitando o sol para curtir dentro d'água. Pode colocar só a imagem da piscina para mim, por favor? Repare, o carro está ali estacionado e no fundo tem a piscina. Repare que a piscina está novinha. E aí eles curtiram a manhã toda, se refrescaram, almoçaram. E chegou a hora das crianças darem uma descansadinha e o pai vai sair para fazer algumas coisas do trabalho. Depois do almoço, então, o pai do Heitor precisa sair. A mãe levou as crianças para o interior da casa e todos vão descansar. Só que o Heitor, sapeca. O Heitor estava curtindo demais aquele dia. Ele falou, pô, eu não acredito, eu tenho uma piscina. Minha casa virou um clube. Na cabeça da criança, você tem uma piscinona dessa aqui, é diversão o dia inteiro. Pô, vou chamar os amigos, vou curtir, vou me divertir. O que ele fez? A mãe está botando, está cuidando das coisas lá dentro de casa, botando todo mundo para descansar. E o pai está saindo. O menino falou, vou voltar para a piscina. E ele volta. Aqui está ele, ó. Coloca essa imagem número um para mim, por favor. Olha lá, sozinho, ó. Sozinho, quatro anos. E ele pula na piscina. Ela até tem uma escadinha do outro lado, ó. Mas aqui não. Ó. Chegou a imagem do momento em que ele pula na piscina. Ó. Aqui, ó. Ele vai pular na piscina. Ele está ali com o macarrão ali, aquele espaguete de piscina, né, que o pessoal brinca. Que é um isopor. E ele pula na piscina. Volta a imagem. Ele pulou ou ele escorregou? Ele se desequilibrou. Ó. Eu acho que ele ia tentar pegar o macarrão da piscina. Ele não quis pular na piscina, não. Eu acho que foi um acidente. Meu Deus do céu, eu acho que foi um acidente. Ele ia usar o espaguete azul, o macarrão azul, para pegar o amarelo e ele se desequilibra. Olha essa imagem. Olha o pé dele. Presta atenção no pezinho dele, ó. Ó, ó. Vem cá. Ele cai. Essa imagem a gente tem, mas a gente não vai colocar no ar. Patrícia Gomes, que cuida da nossa rede, falou assim, Gotino, a gente tem a imagem aqui, mas em respeito à família, a gente não vai usar essa imagem. Eu não quero que use, por favor. O que aconteceu? Ele se afoga. O pai está saindo para trabalhar, olhou, está todo mundo em casa, menos o Heitor. O pai falou, está na piscina. Olha essa imagem. O momento em que o pai procura pelo filho, ó. Lá no alto, ele está com a sacola na mão que ele está para sair. Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? A hora que ele viu, ele já deu um mergulho, ele já pulou na piscina, com roupa e tudo, celular no bolso. Meu filho, meu filho. E o menino está se afogando. O garoto já está ali há algum tempo. O garoto está ali, olha só, já desacordado. O Jean, o pai, pula e tira o menino de dentro d'água. Agora, vem a terceira imagem, por favor. Essa, para mim, é a imagem que fala comigo. Congela essa imagem para mim, por favor. Me dá essa fotografia, por gentileza, Duriel. Pode congelar essa imagem. Essa é a imagem que está falando muito comigo. O pai tentando reanimar o filho. O menino desacordado. Essa manobra se chama manobra de ressuscitação. Ele está fazendo isso para ressuscitar o garoto. Os irmãos estão ali desesperados, a mãe e um garoto se ajoelha e começa a orar. Olha essa imagem. Pode dar play, por favor. Ele faz toda a manobra ali para salvar o garoto. Eles chamam o resgate. O helicóptero da polícia é acionado para este salvamento. Nós temos a imagem do helicóptero. E esse garoto milagrosamente volta. Olha eles procurando um lugar para pouso. Para chegar e fazer o socorro deste menino. O pai começa os trabalhos. Os socorristas fazem na sequência. O menino volta. O menino foi salvo. Heitor. Ele não tinha mais pulsação. Mas o pai faz os primeiros socorros. Os socorristas entram na sequência. Gente, esse garoto foi salvo. Esse pai é um herói. Ele conseguiu salvar o filho. O Heitor foi encaminhado de helicóptero ao hospital. Eu tenho a reportagem completa. Mas eu já adianto para você. Esse garoto. Está assim. E aqui. E aqui. É um leão. A imagem de um leão. E uma cruz nos fundos. Eu quero conhecer esse garoto aqui. Porque isso aqui falou demais comigo. Esse momento aqui. Esse garoto, ele não tinha o que fazer. Não está nas mãos dele. Não está nas mãos dele. Esse garoto, ele não tinha mais o que fazer. Ele se ajoelhou e falou. Deus. Se o senhor puder me ajudar. Ele ora pelo irmão. O garotinho já não responde mais. E daqui a pouco os sinais voltam, gente. Em dias tão difíceis. Em dias tão violentos. Em dias tão duros. Ver uma imagem dessa. É uma coisa tão marcante. Tão bonita. O menino voltou. Então, acho que é a hora. Da gente assistir a reportagem completa. O garotinho vai se reencontrar, inclusive, com os socorristas que chegaram depois. O Lombardi está aqui emocionado também. Está louco para falar. Vamos ver a reportagem. Na sequência, o Lombardi fala com a gente. Vamos lá. O que começou sendo um dia alegre e feliz, que a gente estava inaugurando a piscina, acabou sendo o pior dia da minha vida. Depois que as crianças entraram, todas, inclusive o Heitor, a minha esposa foi descansar um pouco, eu fui trabalhar. E as crianças ficaram no quarto. Mas, após alguns minutos, Heitor, sem ninguém ver, voltou para a piscina. O silêncio na casa chamou a atenção do pai. Eu já corri direto para a piscina. Já corri, já senti e achei ele lá boiando. E foi terrível, não tinha nem como explicar, né? Eu acordei com os gritos dele desesperado e eu acordei no susto, porque eu já imaginava que é alguma coisa muito séria. Enquanto eu fazia os primeiros socorros ali, minha esposa ligou para o SAMU, para os bombeiros. Eu via meu filho morto, então... Uma corrida contra o tempo. Os bombeiros encontraram a criança sem pulso e executaram as técnicas de reanimação. Afogamento, assim, a gente tem que ser rápido, né? E, pelo que os familiares nos falaram, fazia tempo que ela estava assim na piscina. Então, nós tínhamos que agir o mais rápido possível para tentar trazer ela de volta, né? O atendimento foi reforçado com a chegada da equipe do SAMU. A gente fez medidas avançadas, né? Intubação da traqueal, medicação, sedação do Heitor. Ele teve uma resposta. A saturação, os órgãos internos dele tinham melhorado durante aquele primeiro momento. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para levar Heitor com velocidade ao hospital. A criança foi internada na unidade de terapia intensiva. Na sala de espera, os pais apreensivos esperavam por notícia. O médico veio falar com a gente, ele foi bem realista da gravidade da situação. Ele falou que o cérebro do Heitor não estava funcionando e que se não voltasse em 72 horas, ele ia declarar morte cerebral. No dia seguinte da internação, o cérebro dele já começou a responder. Ele foi recebendo tratamento, em seis dias ele saiu do tubo já. Tanto que mesmo entubado, ele já estava ali querendo se mexer, já estava entendendo o que a gente falava, até dançar. Entubado ele queria. No oitavo dia à noite, ele fez a tomo. E no nono dia de manhã, a gente recebeu a notícia de que não tinha mais lesão nenhuma. Por incrível que pareça, não houve nenhuma sequela. Os pais fizeram questão de agradecer as equipes que se dedicaram para salvar a vida do pequeno Heitor. E ainda se divertiu na ambulância. Já dos bombeiros, ganhou um caminhão de brinquedos. Estou me sentindo legal. E esse caminhão aí? É de bombeiro. É de bombeiro. Será que ele é rápido? Sim, é. Os olhos até brilharam quando viu de verdade. Heitor ainda disse para os socorristas, obrigado por salvarem a minha vida. É uma sensação assim de, eu chego, eu fico até arrepiado assim. Quando vem algum elogio ou um abraço de alguém dizendo assim, você salvou a minha vida, para nós é a melhor satisfação que tem. Gente, que história. Que história. Eu estou me sentindo legal. Eu também. Eu estou me sentindo legal. Na reportagem não deram bola para um cara que eu não sei o nome. Mas eu vou descobrir e depois eu vou falar. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse daqui. Esse garoto. Eu vou descobrir o nome dele. A Patrícia Gomes vai pegar para a gente. Isso aconteceu em Joinville e Santa Catarina. Sol, calor, inverno, com essas temperaturas elevadas. O pai fez a piscina. E o garotinho, ele não ia pular na piscina. Ele sabe que ali não ia dar. Ele estava tentando pegar. Olha como acidentes acontecem. São acidentes domésticos que acontecem com frequência. Seu pai vai ter que colocar uma gradinha ou uma proteção ali para evitar a queda. Mas o menino foi pegar o espaguete dentro da piscina e ele ia puxar com o outro. Ele se desequilibrou e caiu. Por que eu acho que essa fotografia aqui para mim é o mais importante desse garoto aqui? Esse aqui, ó. Esse menino aqui. Isso aqui é a oração. Se você crê, você sabe do que eu estou falando. Se você não crê, não tem problema. Você é bem-vindo aqui. Eu respeito. Eu respeito todas as convicções, todas as crenças e quem não acredita. Mas eu sou um cara de fé. Tem hora na nossa vida que não está mais nas nossas mãos. E aí a gente tem que entregar. E colocar a nossa fé em prática. Mas eu já ouvi que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é fé de falar, eu acredito. É fé que vem daqui de dentro, algo que mexe com você, que você fala, vai acontecer. Essa é a fé que a gente tem que invocar todo dia. O mais interessante é que não é que o garoto despertou e saiu andando, saiu falando. O menino estava praticamente morto. Ele não estava mais reagindo. Esse garoto se ajoelhou e falou, meu Deus, agora é com você. Agora é contigo. Só o autor da vida pode vencer a morte. E o garoto voltou. Eu achei muito interessante porque o menino vai e ele é uma sucessão de milagres. Primeiro que ele já estava desfalecido, não tinha mais resposta. Ele volta. Vai para o hospital, o médico fala assim, meu, se não voltar em 48 horas é morte cerebral. O equipamento volta a funcionar na hora certa. O garoto, opa. Vamos ver se tem sequela. Não tem sequela. O menino ainda vai lá e mexe no caminhão do corpo de bombeiros. O menino vai lá e ainda fala, eu estou legal. Em dias tão difíceis, tão duros. Tem hora que a gente tem que falar, Deus, agora é contigo. Meu Deus, mexeu comigo, mexeu demais comigo, Lombardi. E é uma sucessão de fatos que começam, primeiro, com o pai fazendo uma massagem. É. Por isso, muitas vezes... Ele foi muito importante. Muitas vezes, quando está na tua empresa, falando, olha, tem lá um... Alguém vai demonstrar uma demonstração. Porque se você não tem um pouquinho de discernimento desse tipo de massagem, você larga e fica esperando. Aí, quando chegaram os bombeiros, esses são especializados. Esses deram continuidade. Aí é uma sequência. Aí vai para o helicóptero. Aí chega no hospital e, agora, aquele garoto, quando você fala em fé, você tem que ter fé. Se você não tiver fé, na tua vida não vale nada. Lombardão. Na tua vida não vale nada. É isso mesmo. Cara, que momento que a gente está mostrando aqui. O Heitor, quatro anos. Você tem piscina em casa? Toma muito cuidado. Você tem coisas na tua casa que podem oferecer algum perigo doméstico? Toma muito cuidado. É, a criançada mexe mesmo. A criançada brinca mesmo. Criançada pronta mesmo. E aqui a gente está diante de uma... Olha que foto linda. A gente está diante de um milagre aqui, ó. Porque o menino... Ele voltou. Ele voltou. E esse vai poder contar, né? Puxa. Virou reportagem na televisão. Estava entubado, destubou. A mãe conta que ele queria até dançar. Cantar. Meu Deus. Viva a vida. Viva o autor da vida. Desculpa, tá, gente? Eu quero... Eu me emociono aqui. Eu não consigo... É... É... Não me envolver. Ah, olha aqui, ó. A Patrícia Gomes, ela vai descobrir pra mim o nome desse garoto. Se não der tempo hoje, amanhã eu mostro. E olha a outra... Olha a outra cena. O Samu já estava aqui e ele não tirou os joelhos do chão. E o outro filho abraçando a mãe. Ele não tirou os joelhos do chão. Impressionante. Olha aqui, olha... Olha... Bem observado. Olha como é que está o... É um socorrista aqui ou é o pai? É. Acho que é o pai, ó. É o pai. Ó o pai. O pai. E o garoto continua aqui. A mãe lá, ó. Aqui, ó. Abraçando o outro filho. Ó. E a outra filha aqui, do lado do carro. Isso. E você fica numa situação, você fala assim, ó. Será que já foi? Será que já foi? A oração muito pode com os seus efeitos. Meu Deus. Meu Deus. Que momento. Que momento. Que momento. Então... Na hora de orar, bota a tua fé em prática. Vamos nessa. O pessoal já está falando, vamos seguir, Gotino. Vamos seguir, vamos seguir. Agradeço aqui a minha equipe, porque de manhã o Edu Nerá, a Renata, a Patrícia, todo o pessoal que produz esse programa, eles viram essa imagem, eles falaram, Gotino, dá uma olhada nisso. Que eles sabem que esse tipo de história fala muito comigo, fala muito com você. E repito, em dias tão difíceis, que delícia ver um milagre, né? Já conseguimos o nome do garoto que aparece ali, ao lado da piscina, orando pelo Heitor. O menino que aparece é o irmão. A Patrícia Gomes conseguiu conversar com o Jean, o pai. Coloca a imagem número um do Heitor, por favor. Você já vai saber quem é esse garoto aqui. Pra mim, ele tem muita importância nessa história. Esse é o garotinho, o Heitor. Nós estamos, inclusive, já combinando de fazer uma nova reportagem inédita pra amanhã. Vamos conhecer quem é quem nessa família aí. Obrigado a Pat Gomes, da nossa rede aqui, buscando os assuntos do Brasil. Balanço geral, a cara do Brasil. O garotinho, ele pega o espaguete ali, ele vai tentar pegar o amarelinho. Só que ele escorregou, caiu, se afogou. Ficou desacordado. O pai, quando percebe, o pai tava dentro de casa se preparando pra sair pro trabalho. Filho, filho, cadê você? Aí ele vai olhar, ele não consegue ver o menino dali, mas ele percebeu que o menino não tava dentro de casa. Aí, quando ele vê, ele pula na piscina, tira o garoto e começa a fazer aquela massagem cardíaca no menino. Daqui a pouco chegam os socorristas. E esse garoto, ajoelhado, é o irmão do Heitor. É o Oscar. Oscar, você é um menino de fé. Olha lá. Que demais isso. Oscar, a sua oração foi ouvida. Ele se ajoelhou ali, pediu e vambora. Eita, minha gente, esse é o nosso balanço geral. Oscar, parabéns, menino. Linda a tua atitude.